Oi e é isso aí pessoal seja todos bem-vindos aqui ao canal foi de FIFA já peço a gente que deixa seu like aí para fortalecer o canal assim o YouTube ele indica o nosso vídeo aí para as demais pessoas né e nos ajuda aqui a crescer que o canal foi de FIFA compartilhar nas redes sociais e estamos aqui então dia 31 do 12 né feliz ano novo aí a todos que Deus abençoe a cada um de vocês então lembrando tem esse de mim aqui que eles pirem 10 dias como eu utilizo o time da Major League sou que eu vou pegar a cartinha né a gente testar ver como é que ele é tá mais um meio campista aí tá eu tinha algumas cartas aqui repetida então tinha bastante carta né então vou mandar aqui nesse DME tá gente então pede jogador de overall 84 no mínimo dois né a gente tá mandando os dois aqui que é o Eder Hazard e Castells né a gente tá mandando e o demais a gente mandou alguns de 82 81 né tinha repetido aqui e bateu ali no 83 de classificação tá então vou lá vou estar enviando aqui a cartinha do do Fábio né cartinha jogador espanhol tá é vamos mandar carta aqui do Palacique cachorro raro jogador da Croácia estarei mandando aqui também o Marco Asensio né cachorro raro jogador jogador espanhol vamos mandar aqui também o Eder Hazard né cartinha do raro jogador da Bélgica e estarei mandando aqui também o Castells cartinha do raro jogador da Bélgica aí também vamos mandar aqui também o Diego Carlos jogador brasileiro vamos mandar aqui o Gonçalo Guedes cartinha do raro jogador de Portugal vamos mandar o Ziyech cartinha do raro jogador de Marrocos estarei mandando aqui também o Loboteca né cartinha do raro jogador da Espanha é vamos mandar o arcanjo né cartinha do raro jogador da Suíça e estarei mandando aqui também o Loboteca né cartinha do raro jogador da Eslováquia né gente é isso então tá pronto nosso time vamos enviar aqui mais ou menos 13k você vai gastar se você fosse fazer do zero esse jogador nobre o quilo né é o jogador aí que ele é ele é e ele é da Major League Soccer né então compensa bastante se fazer né somente se você usa time de diferente é então acaba compensando então vamos receber a cartinha aqui né jogador do Toronto né do Canadá né jogador canadense bom e vamos testar esse volante aqui né ver como é que é aí no nosso time aí tá pessoal vamos ver aqui as porções que ele pode ser trocado também sejam todos bem-vindos já peça aí gente deixa o botão lá e para nos ajudar a crescer que o canal tá e sejam sempre bem-vindos aí tá então tá feito né mas esse aqui bom então vamos dar uma olhada aqui tinha bastante carta aqui repetida né então cabe mandando este me tá aí sobrou aqui então ele é alta ele tem um metro e noventa e seis de altura e ele alta para o ataque e alta aí também para defesa né perna boa dele à direita finta dois só vai ser jogando também uma perna ruim de chute quatro aí é é volante pode ser mudado para MC né jogador Toronto joga é o time do clube Toran Toronto né e é uma jovem só é Major League Soccer né jogador canadense ritmo 83 aceleração 78 e 87 colocar um sombra dá uma melhorada bastante aí tá finalização finalização 76 posicionamento posicionamento de ataque 85 finalização 70 foi chute 86 de longe 80 vou ler 60 e pênalti 84 eu passei de 80 né com a visão de 91 ou é para você falta 5 sete só as culto 92 lançamento 91 uma pequena ali apenas 57 né agilidade 73 equilíbrio não é muito bom apenas 65 reação 80 controle de bola de sete condição de sete a frieza 83 tem uma defesa aí de 82 interceptação de 81 cabeceio e 91 não sei defesa 82 de vida em pé 82 e carrinho 80 físico bacana de 86 e pulsão 78 folha 83 força 93 combatividade 75 aí terística aí não colocou nada aqui não sei se tiver oculto a gente tá então é isso vamos guardar aqui a cartinha né guardar todos e aí se lembrando tem alguns dias de você montar nesse dme vamos então levar lá para o nosso time né e ver como é que fica ali né vamos trazer lá mais um da Major League Soccer né mais um então tá ligue aqui Major League Soccer né que a gente utiliza aqui a gente utiliza aqui é um ali que é um pouco diferente a mais tiver objetivo é bom ter esses aqui o Doravante temos também cadê trazer para cartinha dele para cá né e vamos mudar ele para MC né deixar aquele lugar do outro jogador aqui e aí a gente muda ele para MC lembrando que é considerado você colocar o sombra nele tá gente coloca o sombra para aumentar um pouco o ritmo aí pessoal é isso tá feito aqui o nosso timezinho aí valeu muito obrigado Deus abençoe deixe o like aí para fortalecer tamo juntos